O programa Criança Feliz foi criado em 2016 e agora foi oficialmente lançado aqui no Piauí. O programa é uma ferramenta importante para melhorar o desenvolvimento de crianças entre 0 e 6 anos. Ele visa exatamente ter equipes multidisciplinares que estarão visitando as residências e a meta que seja isso uma vez por semana, cuidando da criança em todos os sentidos, orientando a mãe na própria amamentação, acompanhando o caderno de vacinação, aconselhando de como deve ser cuidada na questão da alimentação, na questão da formação, da educação de um modo geral, pela certeza que nós temos hoje que este período é fundamental na formação, inclusive do cérebro da própria criança. O Criança Feliz deve atender primeiramente as famílias beneficiárias do Bolsa Família. No Piauí dos 224 municípios, 173 já aderiram ao programa e devem passar por uma capacitação para logo mais executarem as ações propostas. É um programa que vem amparar nossas crianças desde antes de nascer, ainda quando feto, até os 3 anos de idade, que é uma fase importantíssima da formação da criança. Tem uma fase importantíssima que agora nós temos uma política pública voltada exclusivamente para ele, com visitadores das residências, com atividades que venham a promover esse desenvolvimento da criança no seio do seu lar, apoiando os cuidadores, as mães, os pais, mostrando para eles a importância da atenção que tem que ser dada a essa criança nessa fase. Tem um programa maravilhoso, eu estou completamente apaixonada por ele e que o estado do Piauí já abraça em 173 municípios e a nossa meta é chegar a todos os municípios.